Estamos recebendo agora nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ela, Marisa Horte. Tudo bem, Marisa? E aí, como que você tá, hein? Tudo bem, graças a Deus. Sábado lindo, São Paulo. Mais pertinho aqui do microfone que eu acho que eu não estava te ouvindo, Marisa. Perdão! Estamos bem, tudo bem, muito bem, neste lindo sábado de manhã. Agora sim! Láudio, vídeo, bom som, Marisa Horte aqui conosco pra falar sobre o espetáculo Bárbara, que retorna a São Paulo, a capital paulista, para uma curta temporada, só até 11 de dezembro. Retorna porque já esteve aqui numa primeira montagem, numa primeira temporada. Sucesso tremendo, já viajou também o espetáculo e agora ocupa o palco do Teatro Renaissance aqui em São Paulo, que fica dentro do Hotel Renaissance. Eu já fui assistir e a Marisa tá bárbara, com perdão de trocadilho, né? Mas tá mesmo. E pra quem acompanha a Marisa, especialmente nos papéis cômicos, na comédia escrachada, no humor de situação, vai encontrar nesse espetáculo uma Marisa bem humorada, mas que não faz humor, não é? Afinal de contas, a peça é livremente inspirada no livro A Saideira, da jornalista Bárbara Gância, que foi nossa colega aqui na Band, na Band News FM, no Band Esportes, e que conta a luta da Bárbara contra o alcoolismo, contra a dependência, né Marisa? Isso mesmo, exatamente. É um livro super generoso dela, foi um best-seller, é um best-seller. A Saideira é um livro, inclusive, que eu recomendo, Natal tá aí? Porque a Bárbara também sempre foi caracterizada por uma prosa muito engraçada, muito leve, ela escreve bem, fluidamente, parece uma pessoa conversando. Então, o livro mantém essa característica, embora ela conte generosamente do pedaço, talvez, mais difícil da vida dela. Que é uma luta pra sempre, né? Uma vez que é uma doença incurável, mas é uma luta bem sucedida no caso dela, que já faz 14 anos que ela não bebe nada, se mantém sóbria, e ela esperou passar 10 anos de sobriedade pra escrever o livro. Então, além de ter passagens muito divertidas, porque ela fez questão de que isso se mantivesse na peça, porque ela fala, gente, a gente não pode esquecer que o álcool primeiro tá associado à alegria, à festa, à celebração. Se eu não tivesse adoecido, se eu não tivesse passado do ponto, do limite, a minha vida teria sido uma festa. Isso que é interessante, porque da festa mora a tragédia ali do lado. Então, um livro que se prestou muito a ser interpretado, primeiro porque é muito coloquial, parece uma pessoa falando, a Michele Ferreira, dramaturga, fez uma peça em cima, tem uma criação artística teatral em cima do livro, pra não parecer um recital de um livro. Eu, que também sou engraçada, e gosto muito de passear entre essa coisa do ah, o povo tá rindo, o povo tá rindo, agora nós vamos mandar uma pro povo parar de rir. E olha... É um prazer, assim. E você sabe que eu tava vendo uma entrevista antiga da Bárbara com a Mauri Júnior, ela falando que ela só teve coragem de lançar o livro, foi proposital mesmo, depois da morte dos pais dela. Porque seria muito difícil, né, Marisa, ela lançar isso e contar essas histórias. É, a irmã dela nos deu o prazer de nos... Ela tem irmãos mais velhos que ela, que foram, inclusive, madrinha e padrinho dela, ela é bem temporona, assim, caçulinha. A irmã só conseguiu ver a peça agora, porque foi muito difícil pra eles todos, a família de quem tem independência alcoólica, é, sofre muito, sofre junto, porque toda noite é um desespero, onde é que tá a pessoa, cadê a pessoa, e liga pro ML, e liga pro cemitério, e liga pro hospital, e liga pro pronto-socorro. Pânico mesmo. É uma vida em pânico, né? Porque muita gente sabe disso. E por isso que eu acho generoso dela contar, ela podia ficar no glamour. E ela fala uma coisa muito interessante, a Bárbara, que no Brasil, ao contrário de Estados Unidos e tal, quando uma pessoa tem uma doença, quando tem um problema, ela esconde. Não fica bem. Você vê nos Estados Unidos, ou em alguns países mais civilizados que o nosso, em alguns aspectos, que eles têm, assim, assumem, vão a público, criam uma instituição, criam uma fundação, pedem doação, começam a ajudar as pessoas. Isso é muito importante, sabe? O alcoolismo é uma questão de saúde pública no Brasil. É, você lembra, né? Do Rob Williams, né? Que eu acho que também era alcoólatra. Bom, o Christopher Rivers, depois que sofreu, que era o Superman, depois que sofreu o acidente lá no cavalo, ficou tetraplégico. Tetraplégico também lançou uma fundação, né, Marisa? Lá, as personalidades... Sim. Que têm essa vitrine, não é? Porque estão ali na televisão, nos palcos, enfim, elas usam disso pra lançar uma fundação e aí apoiar outras pessoas e engajar, não é? Isso é bonito. Eu acho que é um jeito muito legal da gente usar uma fama, uma projeção. Porque serve como instrumento de comunicação, de agregar pessoas que talvez estejam passando muita necessidade e estão perdidos. É uma doença terrível. Me ajuda. Olha, a Marisa virou uma grande amiga, uma pessoa muito querida, que eu gosto demais mesmo, admiro. E qualquer elogio parece que a gente tá aqui fazendo média, rasgando cedo. Não acho, acho que você deve tentar. Mas a gente tá pra falar a verdade, né? Então, contar pro nosso ouvinte que a Marisa Hort, ela foi a vencedora do prêmio Bibi Ferreira, na categoria Melhor Atriz de Peça de Teatro, justamente por esse trabalho realizado em Bárbara, nesse espetáculo Bárbara. E é o seu primeiro monólogo? É verdade. Primeiro monólogo na carreira? É, primeiro. Eu gosto muito de galera, né? Gosto de turma. Houve algumas peças em que eu tinha pedaços de monólogo. A primeira montagem do Fica Comigo Essa Noite, a primeira parte da peça era um pouco monólogo. Mas eu sabia que viria um outro ator me ajudar, né? No meu show, mas tem a banda no palco comigo, sou eu que improviso, mas a banda tá ali. São músicos, mas uma coisa, uma pegada de ator. Monólogo mesmo, seco, é esse o primeiro. E é incrível como você ali consegue, logo na abertura, quebrar a quarta parede, não é? Você ora, se apresenta com o Marisa, fala da sua experiência também ao encarar o monólogo. Depois já entra a personagem, a Bárbara. Você usa desses números de plateia, que eu chamo dessa interação, dessa troca, não é? E eu acho que com esse personagem, com essa peça, Marisa, você consegue, com esse texto, acessar várias camadas, não é? Porque, como eu disse, não é humor escrachado, aquele humor de situação. É bem humorada a peça. Tem momentos hilários, engraçadíssimos. Mas tem uma hora que você vai e cutuca mesmo. É um momento muito tenso, não é? As situações todas que a Bárbara passou, ela deu o quê? Cinco PTs, né? De carro, que ela falou, que ela perdeu. Já cinco, seis carros, sei lá. Acidentes, automobilísticos, enfim. São tragédias, né? Que eram dois hábitos que ela tinha. Beber muito e dirigir em alta velocidade. Então você mistura essas situações. Então você, como artista, é um espetáculo muito interessante que você vai conseguindo acessar essas diferentes camadas, não? É um desafio muito legal para eu fazer. É muito bacana. Isso tem a ver com a direção do Bruno Guida. Porque qual é o maior desafio do monólogo? Ficar chato. Você não tem muitos recursos. Não vai entrar umas coristas lindas. Não vai cair purpurina do céu. Não vai entrar uma orquestra. Isso tudo ajuda muito a prender a atenção do público. Então como fazer para o monólogo não ficar aborrecido? Então tem muitas coisas que eu passei a chamar de texturas. Que é um pouco de viadagem da minha parte. Mas enfim, porque é assim. Vamos lá, conversa com o público. Pá, piada, meio stand-up. Pira ela. Finge que tem a quarta parede. Reestabelece a quarta parede. Estou lá, bem louca. Uma ressaca horrorosa. A cabeça abriu. A sangue de onde que abriu a minha cabeça. Uns que lá, uns que lá. Corta. Ela, criança. Volta. Volta. Eu contando o meu real primeiro porra e Marisa. Vai para uma parte mais ficcional. Que a Michelle inventou. Vamos para a clínica. Vamos para uma festa. Tem tudo isso. Então não é um monólogo tedioso. Eu acho que foi aí uma coisa que o Bruno Guida conseguiu fazer bem legal. Tem muitos momentos. Apesar de ser um monólogo, muda. A luz está muito legal, que é do Guilherme Bonfante. A trilha do André Abujamra. Que eu contraceno com a trilha. Contraceno com a luz. São meus colegas de cena, né? E você já tinha lido o livro. Você leu o livro para o espetáculo. Você já conhecia a obra. Como surgiu a ideia e o convite de transpor a obra literária para os palcos? Olha, começou... Quem começou o movimento foi o Bruno Guida, o diretor, que eu não conhecia. Estávamos em pleníssima pandemia mesmo. Lockdown, né? Que chamava. Em casa. Então as primeiras reuniões foi tudo virtual. Eu já conhecia a Michelle, conhecia a Bárbara. A produtora Renata Alvin, que eu também já conhecia, me mandou o livro. Eu li. Primeiro falei, gente, isso não dá uma peça. A Bárbara já faz as palestras dela. Não interessa. Aí, não, o Bruno ligou, não, porque tem a Michelle Ferreira, que é uma dramaturga, que vai escrever uma peça em cima. O Bruno mobilizou. Bárbara falou que queria que fosse eu. Eu disse, só que se fosse não sei quem. Deu tudo certo. E desesperados que estávamos de pandemia, ficar em casa. Eu falava assim, não, a gente pensava. Monólogo dá, porque é pequena a equipe. Dá para testar. Todo mundo dá para fazer todo dia, se encontrar e fazer. Então, eu gosto de dizer, e é verdade, foi um espetáculo que nasceu de uma despretenção muito grande. De, vamos ver o que vai dar. Desesperados mesmo, para trabalhar. E vocês tiveram encontros? Você teve encontros com a Bárbara? Ela deu pitacos? Ela deu algum tipo de sujeito? Poucos, graças a Deus. A gente tentou que ela não participasse tanto. Embora ela seja absolutamente parceira nessa peça, ela gosta muito do espetáculo. Graças a Deus. O dia em que ela foi ver o ensaio, que já estava tipo, meio levantado, meio pronto, e eu quase morri de nervoso. Porque daí é na sala de ensaio, aí não tem palco, não tem luz, é cru, aquela luz fria, não tem diferença de plano. E eu falava, meu Deus do céu, já, já, eu vou fazer ela criança, a mulher está aqui na minha frente. Meu Deus do céu. E ela gostou, e ela reagia, porque ela reage muito, ela fala muito alto, ela é muito expansiva. Ela parou de beber, mas ela continua uma pessoa completamente espetaculosa, né? E ela dizendo, ah, eu sou médico. E dá umas risadas altas, aí eu dizia, acho que eu estou acertando. Ria. Daí ela foi com uma amiga que era uma ex-namorada, ela apontava assim, foi com ela, foi com ela. E a risada que você faz, olha, para quem conhece a Bárbara, como eu disse, ela foi aqui nossa colega, porque no jornal você não consegue ouvir a voz, as coisas, os trejeitos da Bárbara, mas, né, no rádio e na televisão, sim, né? Outro dia encontrei com a Bárbara, acho que foi na pré-estreia de Maria Tereza e Dê, né, com a Ângela Dippe, e ela estava ali também, a gente conversou um pouquinho. Enfim, a Bárbara que segue ativa aí nas redes sociais, né, Marisa? E com essa história tão forte, né, a própria Bárbara abre esse diário da vida dela, nesse livro, você recebe ao final do espetáculo, nas suas redes sociais, pessoas, né, que foram impactadas mesmo pela dependência, ou dependentes, ou familiares, pessoas ali que sofreram no entorno também, Marisa? Sim, sim, ontem mesmo, tinha uma moça que estava chorando tanto, tanto, tanto. Durante o espetáculo, é um teatro grandinho, tem 400 lugares, mas ainda dá para você sentir a energia da plateia, assim, porque muitas vezes eu falo diretamente com a plateia, né? Aí eu começo a ver ao longo do espetáculo, aquela região ali tem alguém que está sofrendo um pouco a mais, a mais não, mas você vê, porque tem gente que gargalha o espetáculo inteiro e tem gente que chora o espetáculo inteiro, e aí você começa a ver, putz, naquela família tem. Mas não tem no Brasil uma família com mais de dois graus de separação de um caso, ou de dependência alcoólica, ou de dependência química, ou de dependências de substâncias tóxicas em geral, tipo comida, tipo relacionamentos tóxicos, enfim, fala sobre isso, fala sobre compulsão, fala sobre essa dificuldade que a gente tem de sair de situações de dependência. de algo, né? Também abre um pouco, né? Ontem mesmo veio uma pessoa que estava, me agradeceu tanto e chorava, e aí, obrigado, posso voltar semana que vem com o meu terapeuta? Por favor! E já veio gente que saiu, olha, hoje eu estou me desinternando da clínica, estou indo com o meu mentor aí para ver e depois eu volto para a clínica. A Bárbara tinha falado, eles vão comprar uma briga aí, uma briga boa, e é verdade. Marisa, você chegou a fazer sessões exclusivas, especificamente para esse público de dependência? Alguns grupos a gente fez, porque a gente tem obrigação de contrapartida social e tem uma vontade, né, de fazer. Eu tinha muita vontade de fazer uma turnê aí, especialmente em lugares, sabe, porque como é monólogo, como é portátil, tem coisas, tem um belo cenário, da Ana Turra, etc., mas ele é maleável, né? E eu queria levar, assim, fazer uma gira aí pelo Brasil para lugares de atendimento. A gente teve uma banquinha do Alanon. Alanon é muito legal, essa associação que cuida exatamente dos parentes de quem está com dependência alcoólica, que gera codependência. Muito difícil a situação. de quem atende um marido, uma esposa, um filho, um pai, um irmão, alcoólatra, é barra pesada, porque a família toda adoece, né? Então a gente tinha esse estande ali, a gente gosta muito, a gente pegou gente do Projeto Pão para o Povo da Rua, que recupera mais gente de rua, meu, é cracudo, uma coisa do craque, uma dependência braba. Foi muito bonito isso. A gente tem, já teve grupos do AA, a gente sempre está fazendo essas parcerias, sim. Eu sei que você é uma atriz que gosta de laboratório mesmo, né? De ir mesmo nos lugares e fazer a composição dos seus personagens, né? No caso da Bárbara, você tinha ela mesmo como fonte e o próprio livro. Você recorreu a outros lugares aí para compor também ou não? Não precisou, sinceramente, não precisou. Recorri a mim mesmo, recorri a minha vontade de beber. Recorri a alguns amigos que, infelizmente, cheguei até a perder. É incrível, você começa a perceber que tem um monte de gente que está quase. Ou que é, o Calatrain não sabe. O Padmite é muito próximo da gente. Não precisa ir lá longe e fazer pesquisa. Não, é muito próximo e muito fácil, né, também. Não é você ali acabar criando essa dependência. A Bárbara não gosta que usa a palavra vício, né? Ela nos ensinou, nos ensinou. Não é que ela não gosta. Não se usa. Porque o vício, se você pegar na conotação original da língua portuguesa, ele envolve alguma maldade, alguma intencionalidade. Às vezes, em português mais antigo, um ser vicioso é um ser malvado, é um ser que tinha perversões. E não é isso. Então, não se usa mais a palavra vício. Se usa a palavra dependência. Você comentou que esse projeto começou ali, né, em pleno lockdown, na pandemia mesmo. Mas ali eu sei que você estava com a Família Adams, o musical, depois, eu não me lembro agora a data ao certo, mas o retorno de Família Adams, a novela que era Além da Ilusão. E Bárbara, foi mais ou menos tudo simultâneo ou não? Porque a gente, na pandemia, me perdi um pouco, assim, a noção de tempo e espaço, Marisa. Foi uma loucura. Eu estreei Bárbara, outubro do ano passado. Outubro de 2021, então. Isso. Fizemos Campinas, um pouquinho estreamos lá e fizemos dois meses na FAAP, no Teatro da FAAP, muito bacanas. Tirei o ano, já comecei a ensaiar a Família Adams, que eu estava já palavrada. E aí, por causa do fim da pandemia, ou do arrefecimento da pandemia naquela época, tudo foi junto. Ontem, eu estava palavrada com a Rede Globo de televisão, que eu tinha uma novela para entregar, e eu tinha dito para a Alma Lee, pessoal da T4F, não, pode levantar o dinheiro. Eu e Daniel Boaventura vamos fazer a segunda vez Adams. E esses dois grandes trabalhos, blocos gigantes, foram navegando, assim, durante a pandemia. Eles tinham, inicialmente, dois anos de separação entre eles. Foi adiando, adiando. Caíram juntos. Mas enlouqueci. Aí, tive que suspender a Bárbara por um tempo e fiquei de finzinho de fevereiro até agosto, sem nenhum dia de folga. Uma raiva de sair da peste, todo mundo, boa folga! Dizer folga para vocês, que eu vou pegar um avião e vou fazer novela no Rio. Ainda chegava na quinta, sexta, eu desesperado, a chata do set da novela. Porque eles não conseguiam me liberar na quinta, mas faziam de tudo para me liberar na sexta. Mas eu, na sexta, era uma colega intratável. Eu não podia tropeçar. Eu dizia, para de tropeçar! Pega o copo! Acerta o texto! Vai! Porque louca, porque a linha amarela, porque o avião... Porque eu quase enlouqueci. Foi uma desgrama. Não, porque o Família Adams também muito puxado, né? Muito puxado. Eram seis sessões? Seis a sete. Seis a sete sessões, lá no Teatro Renum. Um teatro grandioso. Com valiosas subs, a Jana Amorim fez grande parte das quintas-feiras. Mas, mesmo assim, é alucinante. Não tem folga de sábado e domingo, duas sessões. Espetáculo de duas horas e meia. Estou até rouca de falar. Mas aí, terminou. Os dois, na mesma semana, não tive o prazer de fazer nenhum dos dois. Só. Ai, só o musical. Ai, só a novela. A novela também foi muito legal. Mas aí, tive uns 20 dias de folga. Folga média, né? Fega em São Paulo. Folga de mulher não é folga. Você vai cuidar da casa, vai cuidar do filho, vai cuidar do pai. Enfim. E aí, retomamos Bárbara. Sexta, domingo, no Renaissance. Mas agora, perto do que eu vivi no primeiro semestre, vida de perua. O que é, Heitor? A gente vai reforçar o serviço já, já, aqui para o nosso ouvinte desse espetáculo Bárbara, que está em Catars aqui em São Paulo, no Teatro Renaissance, dentro do Hotel Renaissance. Mas, olha, preciso falar aqui também. Você falou de um nome. Eu trago outros aqui, porque é uma turma que você está aí junto, né? Tem meu amigo Fawzen Rathen, que é o figurinista. As fotos é do Bob Wolfson, é isso? Olha que chique. A arte gráfica, toda a apresentação gráfica do gringo cardíaco, fotos do Bob Wolfson. E o gringo que é teu amigo, teu parceiro de muitos anos. Meu irmão, sim. A gente vai falar sobre isso também. Trilha sonora do André Bujanra, direção do Bruno Guida e dramaturgia da Michele Ferreira. Isso. Reforçar aqui para o nosso ouvinte, então, sexta-feira, às 21h, às 9h da noite, aos sábados, às 19h, às 7h da noite e aos domingos, às 17h. 5h da tarde, sexta, às 21h, sábado, às 19h e domingo, às 17h. Então, hoje... Esquisitíssimo esse horário. Sexta é às 9h, sábado é às 7h, domingo é às 5h. Escadinha descendente, hein, gente? E, olha, hoje, então, sábado, o ouvinte está acompanhando a gente hoje, hoje, sábado, tem peça, tem sessão lá no Teatro Renaissance, às 7h da noite. Temporada, como eu disse, até 11 de dezembro. O teatro é na Lameda Santos 2233. Os ingressos direto na bilheteria do teatro ou, então, em olheoingresso.com.br. Um site, é. O site, para você comprar online. A peça tem um perfil nas redes sociais, é só seguir Bárbara no Teatro, no Instagram, Bárbara no Teatro, ou, então, da Marisa Hort, Marisa Hort, arroba Marisa Hort. E lá tem também o link direto para o ouvinte comprar os ingressos, né? Aliás, no dia que eu fui te assistir, estava o teu pai e o teu filho. O teu pai também, né, Marisa? Não está? Incrível. Está ótimo. E o teu filho fez aniversário agora, esses dias? Ontem! Ontem! Fez quantos anos, Marisa? Vinte e quatro, Gris. Vinte e quatro anos. Caramba! É o João? João Antônio. Que bacana, né? Eu encontrei com o teu pai lá e... Você sabe que o seu pai, ele me lembra muito o Tatá, o Luiz Gustavo, assim, ele tem uma fisionomia... Ah, que saudade! É, saudoso o Luiz Gustavo, tem uma fisionomia que me lembra ali... Meu pai é bem-humorado também, mas o Tatá é irrepetível, né? Que saudade dele, meu melhor ator do Brasil, para mim, é o Luiz Gustavo. Olha, tem muitos ouvintes aqui mandando mensagens, né? Para a Marisa Hort, querendo falar com a Marisa, o Fabiano Pimentel, perguntando da última novela da Marisa, foi justamente... Além da ilusão, que eu fazia Margot, uma francesa de Arraque, mentirosa, não era francesa porcaria nenhuma, ela botava esse sotaque que ela achava chique. Tá aí então, Fabiano, a última novela da Marisa foi Além da ilusão, a Regina Missalha, a Marisa Hort, sempre a mesma, que delícia acompanhar esse bate-papo bem-humorada, olha que bonita nessa foto, a gente estava espelhando, para quem está acompanhando a gente no YouTube, o Alan Marcel estava espelhando aqui algumas fotos dos bastidores da peça do espetáculo Bárbara, que a gente está divulgando e falando aqui, a Kátia Martins também mandou um beijo aqui para a Marisa, Hernandes Dias também aqui conosco, a Georgia Camargo, a Edilene, estou amando essa entrevista com a Marisa Hort, a Sueli Giolo também, o comentário da Sueli a respeito do alcoolismo, que é muito difícil mesmo, Diego Nunes também, João Batista, Gutenberg, Oliveira, conheci a Marisa Hort, uma simpatia de pessoa, é mesmo, a gente que conhece, eu que pude depois não só entrevistar, mas encontrar com a Marisa nos eventos, bater papo, uma pessoa muito do bem mesmo, a Cláudia Andreoli, melhor coisa, começaram o dia ouvindo e vendo a Marisa Hort, então tá aí, olha, para ver de pertinho, de pertinho mesmo, agora a gente está vendo aqui a distância, mas para ver de pertinho mesmo, é no Teatro Renaissance, né, de sexta a domingo, e olha, o pessoal quer falar com a Maísa, então a gente já coloca aqui a participação. Acho que é importante dizer que o monólogo, por ser monólogo, gente, é curto, tá, uma hora e dez, se você não suportar, acaba logo. E olha, tem gente querendo falar com a Marisa Hort, a gente vai colocar aqui mensagem de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo Gobato e ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu sou Maurício de Souza de Paraisópolis, ouvinte do bom e do melhor e dos demais programas da RB. Danilo, meu contato aqui é para dar um abraço de Marisa Hort, a eterna Magda do Saio de Baixo, um abraço e avante palestra. Um beijo, Marisa, amo você. Aproveita e bota o time. Você não sabe, eu tive essa semana em Paraisópolis, no projeto lindo do balé, balé de Paraisópolis. Lá vi as meninas, os meninos dançando, tem uma coreografia clássica linda, paquita, outra nove vidas de balé contemporâneo, eles produzem balé de altíssimo nível, nível internacional, os balerinhos formados ali no balé de Paraisópolis, muitos têm nível, já vão de lá direto para os grandes balés, os corpos de balé do mundo inteiro. Projeto lindo, amei, que legal. A Marisa que publicou nas redes sociais, os vídeos, fotos desse final de semana que você foi. Muito bacana, né, quando a gente vê uma iniciativa de educação, que ela resulta, né, Danilo? Resulta. É só botar uma boa escola que tudo resulta. Parece milagre, mas não é milagre, não. Chamei educação. Tem mais uma aqui para a Marisa. Parabéns, Danilo. O programa hoje está excelente. A Marisa Ortiz é uma excelente cantora, porque eu acredito que ela começou a carreira como cantora. e ela é formada, como eu também, pela Escola de Arte Dramática, a EAD da USP, não é? E é uma excelente pessoa, profissional, atriz. Evandro aqui, de Jandira, novamente. Legal. Opa, tá aí. São vários ouvintes querendo falar com a Marisa Ortiz. Pode reforçar aqui o nosso número de WhatsApp, é o 11-99-04-8756. Pode mandar sua mensagem de áudio. Mesmo o Gabriel Betting, na coordenação de estúdio, hoje vai receber as mensagens e a gente vai repassar todas elas aqui para a Marisa. Marisa, de uma forma não proposital, mas esse espetáculo acabou também marcando, não é? Veio aí na esteira das comemorações dos 40 anos de carreira, né? Dos seus 40 anos de... Eu não comemoro o ano de carreira, não, viu? Não, isso foi uma coincidência. Porque se você pensar, os Beatles têm 6 anos de carreira, né? Amy Winehouse tem 4? Sim, olha o tamanho dessas artistas. E tem gente que tem 73 anos de carreira e você mal ouviu falar. Não que você precise ser tão notório assim. Tenho orgulho dos meus 40, mas eu não comemorei 10, 20, 30, nada. É que, de repente, a gente percebeu. E eu gosto, porque eu acho que agora eu tenho segurança para fazer o monólogo, porque é verdade, é mais difícil. Não, e também você acaba voltando às suas origens, como o ouvinte trouxe aqui, não é? Porque o seu lugar é o teatro, não é? Você é formada na escola de arte... É o que eu mais fiz. É. Na escola de arte dramática. Sim. E encontra no palco o teu lugar mesmo, não é, Marisa? Você veja que também, outro dia eu pensei, meu maior sucesso na televisão, que é sem dúvida o Sai de Baixo, é teatro. É teatro filmado. É dentro de um teatro e eu tenho muito orgulho disso. Eu estou vendo com muita alegria também a força com que o teatro está voltando depois da pandemia. Impressionante, cara. Tem uma vontade de fazer, de assistir, os musicais bombando, o teatro de texto que a gente fala, indo bem pra caramba, grupos novos aparecendo. É uma força linda o teatro. E você, além da formação na EAD, você também é formada em psicologia. Aí você vê o risco que o mundo correu. Sim. Pela PUC, Marisa. Exatamente. Olha, teve um ouvinte aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui essa mensagem aqui, resgatar. Achei. Bom dia, Danilo. Marisa cursou psicologia na PUC, é uma excelente atriz e cantora. Somos da área da psicologia. Marisa, lembra da prova Samira Chayube, Chalube, será que é isso? Da PUC? Ele faz essa pergunta aqui pra você. Almira, não é Almira? É, ele escreveu com S, mas talvez seja Almira. Almira, que era professora de psicologia familiar. Eu gostei muito dessa professora. Se o Nelson Valente aqui de São Bernardo do Campo estiver ainda na nossa escuta, pode aqui interagir e falar aqui conosco. Foram longos anos na faculdade. Eu demorei sete anos pra me formar, porque a faculdade são cinco anos integral. Nessa altura eu já fazia escola de arte dramática à noite. E já fazia Lune, minhas primeiras bandas já bombando. E eu já fazia teatro à noite, já pegava o fim de semana inteiro, já fazia escola de arte dramática à noite e fazia PUC de dia. E no final é integral mesmo. E você começa a atender gente. Então não dá pra fazer mal mais ou menos. Não dá pra chegar pro paciente e falar, e se lascou. Essa parte eu não estudei. Você vê aí o que você faz. Você não pode fazer isso. Tem gente na sua frente. E essa foi uma pressão dos pais, Marisa? Digamos que sim. Sim. Mas depois quando você acabou escolhendo e começou a sua carreira artística, você recebeu todo o apoio também? Sim. Na verdade, no terceiro, quarto ano da faculdade eu já tava com a vida encaminhada. No teatro, na música. Eu já tava, sabe? Eu não ganhava dinheiro. Mas eu já saía na coluna social, já saía, já tinha espaço na imprensa, já ganhava alguns prêmios. Já tinha meu público. Começando, né? Mas era inequívoco. A minha vontade, a minha decisão. Eu não falei... Eu cheguei um dia e falei, gente, eu não preciso mais fazer faculdade de psicologia, porque eu já tô trabalhando. Eles disseram, tá bom então, você vai trabalhar de dia, tá? Porque aqui você não mora mais. Foi leve, uma pressão leve, divertida e eu, putz, começo de carreira de artista é muito difícil, porque não entra o dinheiro. Você primeiro consegue a notoriedade, a fama, isso quando dá tudo certo. Mas é difícil, né? A grana, né? Você lembra quando entrou, então, o primeiro dinheiro? Lembro, quando eu fui fazer televisão. Já no primeiro, logo no primeiro trabalho? Pouco dinheiro, pouquíssimo. Primeiro salário da Globo que fosse. Eu fui fazer, primeiro, cultura. Foi uma grande escola pra mim. Participei de X-Tudo, participei de revistinha. Um momento incrível. Participei de Mundo da Lua. Tinha muitos produtos muito legais na cultura nessa época. E, engraçado, eu acho que na cultura eu ganhava por serviço, ganhava mais do que na Globo. Quando eu fui pra Globo, não tinha avião. Eu sou de São Paulo. Não tinha aluguel de nada lá pra mim. Eu que me virasse. E era um salário bem piquitico. Bem piquitico. E, por obra, né? As pessoas acham que você é global. Eu só fui ter contrato longo no site de baixo. Eu fazia por obra. Como sempre. E eu fiquei muito famosa. Porque eu fui a missinha da Rainha da Sucata, numa época que não tinha TV a cabo, não tinha internet. E explodiu. Eu fiquei famosa em 24 horas. Foi muito louco. Foi muito forte. Porque eu não podia andar na rua. E ganhando aquela merrequinha. E tendo que pegar ônibus pra ir pra São Paulo. E pegar ônibus. E eu almoçava na CM. Porque tinha um rango mais barato. Eu pegava ônibus do Rio de Janeiro. Famosa pra caramba. E eu corria do povo. Não foi um período muito fácil, não. A gente vai ainda falar sobre esse primeiro trabalho com personagem mesmo na Globo. Mas eu queria tirar uma dúvida. É verdade que a sua estreia mesmo na Globo foi como cantora? Foi. O Lune, a primeira banda da qual eu fiz parte, orgulhosamente, foi encomendado pra gente. A gente compôs a trilha do Que Rei Sou Eu? A novela do Reino de Avilã. Aquela novela que foi um baita sucesso. A abertura é Lune. É duro viver sem amor, sem poder. Sem grana, sem glória, sem nome. A vida é uma só. Não adianta nem falar. E quem não leva a vida Vai ver a vida passar. É nós. Só eu cantando aqui. Você parei um trechinho aqui. Vamos ouvir? Vamos! Já ouvimos ao vivo aqui. Que legal, que legal. Mas você parei aqui. Vamos lá. Vamos relembrar. Duro viver sem amor, sem poder. Sem grana, sem glória, sem nome na história. Duro viver sem coroa, sem trono. Sem um fiogadinho, sem nada de amor. Duro viver sem amor. Não adianta nem falar. Duro viver sem amor. Duro viver sem amor. Duro viver sem amor. Duro viver sem amor. Ninguém. Duro viver sem medo. Duro viver sem amor. Duro viver sem amor. Maravilhoso, o Lune é muito bacana O Lune surgiu em 86 Era você, Natália, Tel Fernando Figueiredo, André Gordon Lloyd Bonmaison Gilles Serrini e Lelena Iaia Eram oito pessoas Eram oito pessoas também de diferentes áreas Sim, tínhamos excelentes Músicos super bem formados Músicos espontâneos Vamos chamar assim, atrizes Como eu E era um período lindo, era uma banda de composições próprias Como fomos felizes Nessa época, a gente fazia muito sucesso A gente fez muito sucesso Teve ano que a gente fez 130 shows Num ano de 365 dias Você vê o que é isso de show A gente fazia show pelo Brasil inteiro E era muito Muito criativa A banda, porque tinham vários cantores que se revezavam E tinha uma proposta muito De integração das mídias, por isso que eu como atriz Entrei, tinham músicas performáticas Tinha uma mistura com Com artes plásticas O Theo veio das artes plásticas Tinha circo A gente trabalhava muito com a entrepida trupe A gente trabalhava muito com o grupo Marzipan Tinha dança, performance de dança Os shows do Lune eram Antológicos E vocês ocupavam também espaços de vanguarda Tinha o que? O Madame Satã Aeroanta Mambembe Mambembe Puxa, tanta coisa Radar Tantã Dama Choque Putz, Circo Voador no Rio Tantos lugares E tinha Aeroanta de Curitiba Bar Nacional de Belo Horizonte A gente viajou muito o Brasil Muito E vocês chegaram a gravar um disco também Gravamos pela Warner Grande gravadora do momento Muito lindo Capa do Guto Lacaz Olha, separei uma outra música aqui Do Lune A gente está falando do trabalho Da Marisa Ott Que é o Bárbara A gente está passando um pouquinho também Por essa carreira Bem sucedida Na música No teatro No cinema Na televisão E eu me lembro que a Marisa No auge da pandemia No lockdown Ela fez um antenado Que a gente fez um estilo diferente Do antenado naquela época Eu gosto de fazer entrevistas presencial Aqui no estúdio E naquela época Não podia mesmo Não dava E aí a Marisa fez uma edição Do antenados em concert Mostrando somente Esse lado Musical Como cantora mesmo Das bandas que teve A Lune E Vexame depois Vexame depois do meu trabalho Romance Que já são mais de 10 anos Que eu também gravei um disco Volume 2, 3 2, 3 Sim A gente separou aqui Eu separei aqui uma música Ainda desse período aqui Um clássico Que saiu no disco Da Lune Vamos ouvir Eu sou a melhor Eu sou e sei que sou No que não vem ao caso É uma coisa anterior Por exemplo Eu estou aqui Porque eu sei Que eu sou a melhor Eu sou melhor Que vocês Não tem como não saber Pra mim é óbvio Só pode ser Eu só posso Ser a melhor Ela é melhor Ela é melhor Ele é melhor Todo santo dia No cinema Na porca Na padaria Por onde quer que eu vá Todo mundo sempre diz Ei, lá vai ela A melhor Aí, um trechinho De The Best, não é? Isso é uma regravação da The Best Do romance, porque a versão original Do Lune é um funkão bem pesado Eu sou a menor Eu sou As pessoas até hoje se chocam muito com essa música Olha, tem muitos ouvintes Muitos ouvintes querendo aqui falar Com a Marisa Hort Então a gente vai aqui Colocar mais da participação do ouvinte Bandeirantes Que segue aqui participando conosco, vamos lá Maria Hort Que legal ver você Nossa Estava com saudades Saudades daquele papel que você fazia Magda Eu achava tão engraçado Quando falava Cala a boca, Magda Você é demais Continua assim, tá? Parabéns Beijo André de Jundiaí André Obrigada Bom dia, Marisa Uma pergunta Você tem Convívio ainda Com o pessoal do Saí de Baixo? Com o Miguel Falabella Laraci Tenho O Tom Tenho sim Você tem amizade com eles ainda? Um abraço Ricardo de São Paulo Deixa eu responder o Ricardo Tenho sim Gosto muito do Miguel Somos grandes amigos Amo Araci E sempre que posso vejo Tom também Nosso amigo Estou muito triste com a perda Do Luiz Gustavo Era um grande amigo A Cris, mulher dele Minha amiga até hoje Da Cláudia Gimenez também Que se foi Márcia Cabrita Ai, é tudo muito doloroso Claudinha Nossa Claudinha também Que está aí galhardamente Vencendo Uma esclerose múltipla Mas a gente se conversa Assim, a gente ficou amigo De verdade A Ruterli Alves Também aqui Conversando com a gente Interagindo A Cláudia Rosana Maria Fátima Marisa Orte Ótima Atriz Patrícia Fernandes Quer saber Quando a peça Vai viajar Para o Rio de Janeiro Ah, excelente pergunta Patrícia É um objetivo Nossa A gente quer muito Levar para o Rio de Janeiro Provavelmente ano que vem Não tem sido fácil Excursionar Com uma peça No Brasil hoje Não é fácil Os custos são imensos As passagens são caríssimas Seja de carro Como a empresa da gasolina Bem E hospedagem E hotel E se você botar Na ponta do lápis Você vai ver Que eu não estou inventando E o desejo É enorme E a gente vai conseguir Ir para algumas capitais Rio de Janeiro Certamente está na pauta Tem mais uma mensagem Aqui de áudio Vamos ver Vamos lá Hora que destravar Aqui o WhatsApp A gente toca aqui A mensagem De um ouvinte Aqui perguntando Vamos lá Espera aí Não Essa aqui não vai mesmo A gente atualiza aqui Afinal de contas Essas tecnologias Nos deixam na mão Não é mesmo Marisa Mas não tem problema Da bug Bug é uma palavra Que a gente aprendeu É falar A gente vai atualizar aqui Bom E depois a gente coloca Mais da participação Do ouvinte Bandeirantes O Nelson Ele corrigiu sim Ele disse que era A professora Almira Psicologia Familiar O curso era integral O curso era integral Olha A primeira mensagem Rodou aqui Vamos ouvir Bom dia Danilo É a Loretta Bom dia Marisa Lembra Na Rainha da Sucata Você era A Loretta do Santana Saudade Eu lembro Foi muita gozação A Loretta do Santana Beijo Marisa Que adoro Olha querido Eu me lembro muito Da Rainha da Sucata Minha personagem sim Era Santana É verdade Mas não era Loretta Loretta Talvez você Não era Nissinha O que eu me lembro Que era uma biscate Histórica Eu era uma jovenzíssima Mulher ainda Eu ficava bem chocada Com a Nissinha Gente Eu ficava em casa Falando Não Eu não vou ter coragem De fazer isso Era uma mulher Realmente Liberta sexualmente E era muito engraçado Uma novela do Silvio de Abreu Agora a Loretta Não lembrei Vê aí Quem é Mas Nissinha Santana Olha A gente vai colocar mais Aqui dos áudios Dos ouvintes Assim que a gente conseguir Destravar Aqui o WhatsApp Mas olha Marisa Até quando dura a banda Lune? Eu saí Em 90 Que eu fui para o Rio Fazer Rainha da Sucata Nissinha E eles seguiram Até 92 Eu acho E depois você já formou A outra banda? Vexame Vexame já foi em seguidinha Sim No início dos anos 90 É Começou com uma O Vexame nasceu assim Para ser uma noite só Foi tanto sucesso Que a gente ficou 15 anos Com a banda Era o Vexame Que você Tinha uma personagem Sim Maralu Maralu Menezes Aí o Vexame Não era mais Composições próprias Era uma banda Dedicada Eu chamo de AMBPBB Tem a MPB Que é a música popular brasileira E tem a música Bem popular Bem brasileira Que o povo chama De música brega Etc Pode ser também A gente foi muito pioneiro Nesse tempo Era uma tremenda banda Eram oito músicos excelentes E eu tinha um personagem Os outros cantores Eram como se fossem convidados De um programa de auditório Da Maralu Menezes Ficavam no sofá Era muito divertido Aí era humor mesmo Marisa Mas o que te projetou Assim mesmo Para além da novela Foi também no teatro Que você até falou aqui Que foi o Fica Comigo Essa Noite Fica Comigo Essa Noite Que te deu uma projeção bacana mesmo Que as pessoas foram te conhecer O seu trabalho E muita gente ali Do meio Foi muito legal A gente tirou essa peça Da gaveta Do Flávio de Souza O Flávio de Souza Mostrou pra mim Pro Carlinhos Moreno Parceiro dele Do Pod Menor Ele falou Olha eu tenho esse espetáculo Essa peça aqui Que eu escrevi A gente Não nós vamos fazer ela Claro O Flávio tava afim A gente editou essa peça Enquanto a gente ensaiava Eu me lembro Pré computador Com tesourinha Cola prit A gente tirava esse pedaço Esse pedaço aqui A gente cola aqui A gente cola aqui Fizemos assim E foi um sucesso Estrondoso Eu considero essa peça A obra-prima Do Flávio de Souza O Flávio tem várias peças lindas E essa pra mim É a melhor de todas Eu não conheço todas Mas fica comigo Essa noite Sem dúvida É uma peça muito genial Todo mundo quer fazer ela Débora Bloch E Luiz Fernando Guimarães Com direção do Jorge Fernando Foi um estouro total Ainda nos anos 90 E depois de 2006 A sua foi dirigida pelo Walter Lima Júnior Grande cineasta Grande diretor Meu querido E aí que entra então O convite pra fazer A novela que você já tava comentando aqui Que foi um sucesso Que você ficou muito famosa Foi aí Isso Rainha da Sucata E aí você conheceu a fama aí Foi A fama nacional sim Eu era cult Celebrada Que legal Agora o negócio De não poder sair na rua Foi Foi Rainha da Sucata E logo no seu primeiro trabalho Você já ganhou um APCA Foi né Ganhei Foi muito sucesso Anissinha Foi muito legal Você acredita Muitos ouvintes aqui Falando né Do Saio de Baixo Da Magda Da Magda A gente já falou aqui Do seu trabalho Cômico Com personagens cômicos Mas no drama também Mas você acredita O seu encaminhamento De personagens Na comédia mesmo Personagens Bem humorados Engraçados Ao Silvio de Abreu Acho que sim Porque O Flávio de Souza Porque o Fica Comigo Essa noite Qual é a grande graça Do Fica Comigo Você tem que lembrar Que ele é um egresso Do grupo do Naum Alves de Souza Que era o grande representante Do Besterol Detesto esse nome Mas é verdade Dos anos 80 aqui de São Paulo Besterol Você vai ter Mauro Raze Você vai ter Vicente Pereira Você vai ter As Druba O Trostrombone No Sul Você tem Bailei na Curva Em São Paulo Você tem Os grupos do Naum Aurora da Minha Vida Várias peças dele Era um velório É um velório É um velório Fica Comigo Essa noite É um velório Só que tem momentos hilários Porque velório pode ser muito engraçado Gente Não tem sempre aquele cretino Que fica contando as piadas no velório Que é uma coisa que você fala Não é possível Entendeu A vida Ela vem Não vem separadinha Porque depois disso Aí o Silvio de Abril Viu Metade da plateia ria Metade da plateia chorava É o meu estilo preferido Até hoje E o Silvio me achou muito boa De comédia E me chamou pra fazer Essa aposta No horário das nove Antiga novela das oito Que era pra fazer Uma novela engraçada Tinha a Regina Duarte Com sotaque Maria do Carmo Tinha a Laurinha Figueiru Era uma novela Muito cheia de gente famosa E aí Veio o Pantanal Na manchete A Globo Deu uma ida Para o drama O Silvio de Abril Tem que dar uma corrigida Na rota Mas restou Núcleo de comédia Do Raia da Sucata Que era Dona Armênia Seus três filhos Não fui eu sozinha Eu contracenava Com Antônio Fagundes Que era o Gago Também genial O Triângulo com a Cláudia Raia Bailarina da Coxa Grossa Também que tava hilária E o meu pai Era o Flávio Miliacho É duro ter uma filha Biscate Então E o Silvio de Abril É muito bom de comédia Aí sim Eu virei isso Daí logo me chamaram Pra TV Pirata Por exemplo Que tava acabando já Mas era um grande problema Programa de comédia O problema é ótimo E eu fiquei Mais por aí Eu agradeço muito Ô Marisa Mas nos bastidores ali De Rainha da Sucata Me lembro de Alguma entrevista Algum depoimento que você deu Falando dos bastidores Porque tinha uns grandes ali No camarim Não é E até a ponto De alguém Perguntar Mas é Falar pra você Que a sala Do camarim de figurantes Era do outro lado Não teve isso? Foi Foi mesmo Primeiro dia Era uma novela Como todas as do Silvio de Abril Se passava em São Paulo Então as primeiras gravações Eram aqui em São Paulo Externa Cemitério Era o enterro E eram 25 anos da Globo Era a comemoração Eu abri a porta Do Hotel Eldorado Engraçado Nunca vou esquecer E lá estavam Iam fazer participações Dos primeiros capítulos Juro por Deus Dentro do quarto Fernanda Montenegro Marília Pera Glória Menezes Regina Duarte Nissete Bruno Araciba Labanian Renata Sorrá Juntas Num mesmo quarto Pequeno De um hotel Se maquiando Com o Eric Rezepek Na época Tipetik Na época E eu Travei na porta Eu fiquei Não sei que cara Que eu fiz Aí o Eric Me viu ali Babando Ele falou Figurante Figurante Outra sala Sai eu Figurante Quase que eu fui Eu vou fazer A noiva Do Antônio Fagundes Aí todas Olharam pra mim Me diram Me viram Quem eu era Porque o Fagundes Era um baita De uma estrela Era um dos principais Da novela Ai que medo Que eu fiquei Mas vamos lá Desde então Rezepek Olhou pra minha cara Grande maquiadora Falou assim Dá dois olhos Pra ela igual Afina a nariz Dá um queixo pra ela Até hoje eu tô nessa E tirou de letra Tirou de letra E aí você seguiu Com participações Em diversos programas Eu tirei de letra Não foi de letra não Foi nervoso Mas tirei bem Não Foi um sucesso tremendo De letra é outra coisa E aí você Fez participações Como você disse No TV Pirata Você decide Muita dramaturgia especial Tinha muitos programas Desse tipo Tinha os programas especiais Do Guel Arraes Que eram excelentes Sexo na cabeça Tinha um Aí eu fiquei muito Na linha de shows Na Globo E eu adoro Porque era um povo Muito divertido Era muito bom Olha Antes da gente entrar Aqui num assunto Que os ouvintes Já estão pedindo aqui Já teve até gente Que já mandou mensagem Mesmo Já estão xingando De forma alguma Mas tem mais mensagens Aqui Agora sim a gente consegue Tocar aqui Pra Marisa Oti Vamos lá Tá Estravou Boa tarde Marisa Oti Aqui é José Ribeiro De São Paulo São na Leste Oi Marisa eu queria saber Se você se sente Reconhecida Aqui no Brasil Alguns artistas Não se sentem Mas você se sente Reconhecida Obrigado Um abraço Obrigada Posso responder já Eu respondo Como se a pessoa Estivesse aqui do meu lado A Dona Caipira Sim Acho que eu atingi Um reconhecimento Mas muita gente Não conhece Toda a minha carreira Por exemplo Até eu que consegui Ser famosa Estar famosa Tem gente que não sabe Que eu canto Tem gente que não sabe Que eu também Sei fazer drama Enfim Mas eu ainda acho Que o artista No Brasil É muito pouco valorizado O que eu vivi Nesses últimos quatro anos O que eu vi A população fazer Com os artistas Desse país Nos últimos quatro anos Eu achei que eu não fosse Viver pra ver isso Fiquei magoadaça Muito magoada Imagina Chamar o artista Do cara que Arromba O PIB Vocês estão loucos Ser artista no Brasil É uma luta Imensa Louca Os poucos Que conseguem Chegar na Globo Ou numa emissora Numa bandeirante Numa SBT Numa Record Ainda tem alguma projeção Mesmo assim Não é garantido nada Pra ninguém Minha gente A arte nesse país Tem que ser Muito mais valorizada O ator tem que ser Respeitado A atriz tem que ser Respeitada O cantor O mímico O bailarino O artista plástico Eu espero Que esse país Reconheça muito mais Os seus artistas Porque é o que o Brasil Tem de muito bom Puxa vida Não quero mais ver O que eu vi Nos últimos anos De orquestrar A população Contra seus artistas Isso é um crime É verdade Olha Tem mais Mais ouvintes Querendo falar Com a Marisa Ótio Vamos colocar aqui Bom dia Danilo Bom dia Marisa Eu sou professor particular Eu tive uma passagem Bem engraçada Com a Marisa Eu dava aula Para a Luzia Que é filha De uma amiga dela Que inclusive Hoje está começando A carreira como cantora Olha E eu cheguei Para dar aula Para a Luzia Toquei a campainha E de repente Quem abriu a porta Foi a Marisa Hort E eu Tomei um choque Na hora Fiquei Meio sem reação Até olhei Para ver se eu estava Tocando a campainha Na casa certa E acho que ela percebeu Que eu fiquei Veio sem reação E ela foi super simpática E abriu a porta Para mim E a gente conversou Um pouquinho Então foi bem engraçado Essa situação Um abraço Para todo mundo aí Ai que coisa querida Me lembro A Luzia Luzia Barros Filha da Taciana Barros E do Zelle Silva Ela cantora Compositora Ele um grande Contrabaixista Luzia Linda Me lembro assim Ai que bom Que eu fui simpática Viu Fui feliz Marisa Entrando aqui A gente falou Do seu começo Da música Da primeira participação Em novela Do sucesso Dos prêmios Todos Entrando aqui Num trabalho mesmo Que foi Um fenômeno De audiência A Globo Não tinha um produto Ali Naquele horário Que fosse mesmo Enfim Forte Para bater a concorrência E ai Sai de baixo Se mostrou Muito uma decisão Acertada Da emissora Foi Um projeto Embrionário Ali De confissões De adolescentes Partiu Olha é muito louco Sai de baixo A ideia É do Luiz Gustavo Tio Vavá Nosso querido Tatá Que Deus o tem Que partiu Recentemente Ele Tava fora da Globo Junto com Daniel Filhos Tavam fora da Globo Fazendo confissões De adolescente Com cinema Película Era uma qualidade Muito grande Para passar na TV Cultura Tavam felicíssimos Não precisamos E eu fui fazer Uma participação De uma das namoradas Do Vavá Que era o pai Das adolescentes Tinha Maria Mariana Tinha várias atrizes ótimas Acho que a Débora Seca ainda estava Enfim E eu fiz lá Um papelzinho De namoradinha Do Tatá Muito engraçado E tal E eles falaram assim Olha a gente Está com um projeto A gente vai tentar Vender para o Silvio Santos Vamos ver qual é O Luiz Gustavo Que inventou isso aí Você pode ser Mulher do Fulvio Estefanini Eu falei Tá Estou dentro Mais uma vez Eu não estava Contratada A fixa da Globo Estou dentro Aí o Silvio Santos Recusou Não achou bom Neste interinho Daniel Filho Foi recontratado Pela Globo E trouxe esse projeto Aí você mesmo diz Depois do Fantástico Domingos Sempre foi de Silvio Santos Historicamente Era desde o tempo De Boa Noite Cinderela Cidade contra cidade Estou falando aí Para idosos E foi um estrondo Desde o piloto Era realmente Um projeto Muito despretensioso Da Rede Globo E desde o piloto Foi uma loucura Eu lembro Da correria da Globo De correr atrás Da produção De manter a coisa fixa Porque ninguém achava Que ia seguir Foi um estrondo Estreou em 96 Isso E era gravado Lá no teatro Procopio Ferreira Procopio Ferreira A vida inteira foi lá E para você Você até falou isso Aqui no começo A gente não entrou Em detalhes Ali, mas naquela hora Mas aproveitando Aqui então A oportunidade Apesar de ser Um programa de televisão Mas feito Num teatro Você encarava Como um set mesmo De televisão Ou para você Era teatro Duas coisas Tinha um grande desafio Que era fazer Uma peça inteira Num dia A gente já conhecia O texto Poucos dias antes Mas lia Coletivamente de manhã Ensaiava de tarde E apresentava de noite Para duas plateias Fazia a primeira plateia A plateia Embora trocava Vinha a outra O espetáculo Dos dois Que ficasse mais inteiro Servia de base E o outro fazia Incertes Do que a gente Errava Era um nervoso Eu não dormia Na noite anterior Eu não dormia Na noite posterior Foram muito Porque era muito mobilizante E eu decorava O meu texto E o de todo mundo Eu era tensa Eu sou tensa Eu sou CDF Entendeu? Sou uma pessoa Sem humor nenhum Se você quer saber Trabalhar comigo É um pouco chato Eu sou cri cri Eu sou CDF Eu sou briguenta Briguenta não sou Mas sou Controladora E eu ficava louca Miguel lá Miguel se autodenominou Caco Caco é quando o ator Não sabe o texto E põe Caco O nome do personagem dele Era Caco Entendeu? E ele escreve bem Pra caramba Eu dizia Miguel Quando é que é Deixa Miguel Ele dizia Quando eu fiz assim Hum 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 Você entra Quando eu levantar o braço Você entra Tá? E os mais caretas E os mais ortodoxos E os mais ortodoxos Eram Arací Luiz Gustavo e eu Tom Miguel Às vezes Claudinha Bicho Eles improvisavam muito Improvisavam muito E eu entrava em pânico Eu chata Mas então tinha um pouco Das duas experiências Sai de baixo Olha Não dá pra comparar Não parece nem com televisão Nem com teatro Mas tinha essa coisa De pausa Corta Vamos de novo Porque teatro Não tem isso Como que era no sai de baixo? Um ator que é errado Começava a xingar Palavrões impublicáveis Não podia ir pro ar aquilo Não dava Entendeu? Xingava o colega Dava uma crise histérica Tinha um acesso de risco Fazia xixi no figurino Tudo isso aconteceu Meu amigo Tudo isso aconteceu Era um ataque de risco Foi tanto Já que teve gente Que se urinou Tá? E não tinha ninguém Muito velho não Olha Pra gente matar a saudade Um pouquinho só Separei aqui Um compilado Vários trechinhos mesmo Da Marisa Horto Desse personagem Incônico Que foi eleito Você sabe disso Foi eleito Não vou saber a publicação A pesquisa Nem o ano Nem nada Mas com a melhor personagem De comédia Do Brasil E olha Que tava disputando Com o Neila Torraca Com o próprio Caco Eu não tô sabendo disso não Não Vou resgatar essa publicação aqui Pelo amor de Deus Essa premiação Que a Magda Foi eleita A melhor personagem de comédia Eu tenho muito orgulho Magda virou adjetivo O fulano é mó Magda Quando alguém erra alguma coisa Chama a pessoa de Magda Eu achei tão bonito Uma vez que você falou Bom Você sempre comenta Dos seus personagens Mas achei uma coisa muito bonita Que você falou da Magda Uma vez Que a comparação Que você fez Sobre o coração Da personagem Quanto ela é gentil E que isso vale muito mais Do que qualquer outra coisa Era muito doce Por isso muito amada Muito amada E eu virei Sem querer Uma padroeira Das pessoas Com cérebro Neuroatípico Síndrome de Down Autistas Paralisia cerebral Amavam muito a Magda E que olha que legal Que funcional social legal Ela tinha E era muito amorosa E muito sexy Mas ao mesmo tempo Muito pura Muito ingênua Então dava amor na Magda E um personagem burro É uma tradição Desde a comédia dela É muito antigo isso É bom porque a pessoa Que assiste Se acha inteligente Entendeu, Danilo? Olha, pra gente relembrar aqui A Regina aqui Lembrando aqui De tudo Que a Marisa Tá falando O Vladimir Luquez Que papo maravilhoso Preciso sair E não consigo desligar Então não desliga Não desliga, cara Fica aqui com a gente O Agamemnon Fernandes Danilo, dá um abraço Um beijo na Marisa Tá dado aqui, viu? Beijo A todos os ouvintes Pelo carinho Pela audiência O meu muito obrigado Então vamos relembrar aqui Um trechinho Desse personagem icônico aí Ai, que legal Magda será famosa Do Oiapoque Ao Xingu Magda é uma diva Do cinema internacional Serei como Escaleto rara, hein? E a venta levou Saiba que de hoje em diante Eu pretendo morar Em Robin Hood Hollywood, sua anta Mas santo de casa Tem espeto de pau Você não sabe? Tileuzinha Você tá morta? Se você morreu Fala pra gente Eu rende saudade Do tio Vavá Sem ele Pra me explicar a novela Não consigo entender Os capítulos Parabéns, querida Você vai ser mãe Ah, decim, Thiago Eu não tenho idade Pra ter um filho De seu tamanho, vai Gente, filho É outra coxa, hein? Gostou? Gostou do meu novo modelo? Hã? Último lançamento Da Pito Ervas Olha só Olha a matéria Prima, tia Sobrinha, tanto faz Com o meu talento Eu sou mais eu Entendeu? Não interessa Confesso que ainda não chegou Na coisinha Como diria o pequeno príncipe Tu te tornas Eternamente responsável Pela cannabis Esquisativas Alimentar Meu claro Watson Amiga Eu vi a que deixei As minhas impressões digitais Na delegacia Quando eu precisava Eu tenho que ir lá buscar O que é que tá insinuando? Só sabe perfeitamente Que durante toda a minha vida Eu sempre fui uma mulher Estéreo sexual Pra saber? Agora eu vou à luta Porque quem sabe Faz na hora Não espera anoitecer Faz, faz Uma vasectomia comigo Mesmo assim Eu não me galo Ela é sua esposa O que é teu É dela É isso mesmo Nós nos casamos Com um caminhão de bens Mas se tio Quem confere conta Com conta Será ferido Ai Paz Paz na terra Os homens Que tem vontade Gingobel Gingobel Vamos nos aspirar Em Madre Teresa De Corumbá Nunca vou ser uma estrela Assim tipo Greta Gado Jaqueline Bacet Nem mesmo a Tônia Carneiro Bora bolas Eu pretendo vencer Por si mesma Tá legal? Não tenta me agradar não Free shop Shop de graça He is my son Ele é my son A hot day A hot day Happy new year Feliz nova orelha She is trying again Ela está traindo alguém I want to see my son I want to see my son Por aí vai Xarope 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 Deu Deu Que delícia Que delícia Olha Isso é A gente lembra mesmo Com carinho Do tempo que a gente passava Em frente à televisão Acompanhando Todos os episódios Ouvintes aqui Estão aqui Mandando muitas mensagens Lembrando esses momentos A Cláudia diz aqui Que ficou Que conheceu o trabalho Da Marisa Por conta da Magna E aí se tornou Fã mesmo E a gente sente saudade Marisa É claro que agora O nosso tempo está apertado Não dá para a gente falar isso Mas É uma pena Não é Que os produtos humorísticos Na TV aberta Tenham deixado De existir Ou aqueles Que continuam Que estão há muitos anos Com a praça é nossa Que a gente tem que tirar O chapéu mesmo E reconhecer Sim Revela muita gente Na Globo Acabou tudo Por uma série de problemas Que você sabe Eu sei também Os ouvintes sabem Mas é isso O Toma Lá da Cá também O Zorra era muito maravilhoso Eu fiz nos últimos tempos Eu fiz Zorra da pandemia De casa Consegui fazer quadros Muito legais Tem o Vai Que Cola Que é um sucesso Inequívoco Que também tem uma coleção De comediantes muito bons Agora o que aconteceu também Foi que a internet O que tem de coisa engraçada Na internet Meu amigo Isso supre muito A vontade do brasileiro Pela comédia Do mundo Pela comédia Tem coisa Você está Como é que chama Revelando Comediantes Pelo Brasil inteiro Fundo de quintal Qualquer coisa No box A pessoa bota Uma toalha na cabeça Fica de chorar De dar risada No box de casa E eu acho Que tem uma A gente tem que rever Qual o humor Que a gente vai levar Para a televisão A gente está buscando Está procurando Porque eu acho Que a internet também Deu uma bela Mudada de lugar Eu estava aqui Ouvindo essas frases Da Magda Não tem nenhuma piada Realmente boa O que era bom mesmo Era a fé Com o que ela dizia Modéstia à parte Ela falava Acreditando Muito sério É um personagem dramático Se você pensar Ela é séria Eu fazia com muita fé Olha Dá saudades mesmo Convidar mais uma vez O ouvinte Reforçar O serviço Aqui da peça Que a Marisa Horto Está apresentando Aqui em São Paulo Mas antes Colocar só uma música Para a gente Reforçar aqui o serviço Se quiser fumar Eu fumo Se quiser beber Eu bebo Não interessa A ninguém Se o meu passado Foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo a mesma comida Bebendo a mesma bebida E respirando o mesmo ar E hoje Reforçar o serviço Aqui porque a Marisa Horto Está em cartaz Em São Paulo No Teatro Renaissance Com Bárbara Que fica dentro Do Hotel Renaissance Às sextas-feiras 21h 9h da noite Aos sábados Hoje Tem peça 7h da noite Aos domingos Também 5h da tarde Temporada aqui em São Paulo Até 11 de dezembro O Teatro Renaissance Fica na Alameda Santos 2233 Os ingressos Direto na bilheteria Do teatro Nesse endereço Que eu passei Ou então No site Olheoingresso.com.br A peça Tem um perfil Nas redes sociais É só seguir Arroba Bárbara No teatro E também Marisa Hort Arroba Marisa Hort Por lá Todas as novidades O link direto Para a venda Dos ingressos Marisa Agradecer mais uma vez O seu carinho Que espaço lindo Obrigada a você Obrigada por ter ido Ver a peça Foi uma delícia Foi uma delícia mesmo Encontrei lá Como eu disse Mais uma vez Com o teu pai Com a família toda Obrigado pelo teu carinho Olha Não deu tempo de falar Gente Mas queria convidar O ouvinte A acompanhar também O trabalho que a Marisa Faz Com a escola Poxa Espectáculo Gente Espectáculo Escreve assim Tipo latim Junto com o gringo Com o Vic Muniz Com muita gente bacana Que abraçou Essa causa No Rio de Janeiro Já tive a oportunidade De falar sobre isso Com a Marisa Em detalhes Pena que a gente Não conseguiu Aprofundar aqui Mas vale a pena Você digitar Nas redes sociais E procurar Porque é um trabalho Sério que a Marisa Faz junto com o gringo Há 23 anos já Lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Formação de técnicos Nas áreas de artes E espetáculos Já geramos Mais de 6 mil empregos Marisa Rapidinho Conta a história Do Caveirinha Do quê? Do Caveirinha Do rapaz Que te encontrou Numa sessão De um espetáculo E que ele foi aluno teu E que agora Ele é diretor De palco Do Teatro dos Quartos Lá no Rio de Janeiro É a coisa mais linda Eu não sabia Que ele estava lá E eu estava lá Com o pano fechado Para entrar em cena E escutei no escuro Ainda Ele fala Oi, tudo bem? Eu sou diretor Do palco aqui Eu só estou aqui Porque eu me formei No espetáculo E eu comecei a chorar Bicho Comecei a chorar E aí abri o pano E aí não tinha como Eu fazia péssicos Que me recompor E deu certo A gente tem essas surpresas Muitas por aí Outro dia A menina que fazia canhão Aqui canhão Aquele foco Grande Aquele grande Refletor Que fica no fundo do palco No marrom O musical Ela veio do Rio Veio correndo Desceu E falou Oi, tudo bem? Você sabia que eu sou aluna Da SPEC? Que o espectáculo Virou SPEC Isso me encher Isso me encher de orgulho Me encher de alegria É lindo Lindo mesmo Olha, convidar o ouvinte Mais tarde Estou aqui Às oito horas da noite Com o Antenados Hoje recebendo Patrícia Travassos Marcelo Faria Que estão em cartaz No Teatro Raul Cotes Dez com duetos E um bate-papo Também com Rosane Goffman Que está em cartaz No Teatro Evarres Com o espetáculo Eu sempre soube Lembrar Que pelas próximas Quatro semanas Teremos aqui Todas as emoções Da Copa do Mundo FIFA 2022 No Catar Eu volto No Do Bom e Do Melhor No dia 24 de dezembro Sim, estarei ao vivo Aqui no dia 24 de novembro E o ouvinte segue Me acompanhando No Antenados A todos Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Marisa, um beijo Júlia da Motsuk Que está acompanhando Aqui a gente também Obrigado pelo carinho Um abraço Para o Regis E tem aqui mais Um chamado do Trânsito